Olha, neste momento acontece a abertura do Natal iluminado do Parque Governador Augusto Franco. E é de lá que vai falar ao vivo agora, dando todas as informações à repórter Caroline Prata. Olá, Caroline, boa noite pra você. As informações, por favor. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que acompanham o Jornal do Estado. Olha só, Gilvan, a inauguração do Natal iluminado aqui no Parque Augusto Franco começou já tem um tempinho. E agora eu vou conversar com o prefeito Edivaldo Nogueira. Prefeito, são 280 mil pontos de luz só aqui no Parque Augusto Franco, né? Só aqui no Parque Augusto Franco, o Parque da Cimenteira, nós temos 280 mil pontos de luz. Então é uma maravilha, uma decoração extraordinária. O que mostra essa ideia que nós estamos colocando em prática, que é o Natal iluminado da nossa cidade. Primeiro para homenagear o menino Jesus, que é uma data muito importante para todos nós. É de todas as religiões, é o nascimento de Jesus, é uma marca muito importante de paz, de amor, de concórdia, de solidariedade humana. Deus enviou o seu filho para que a gente pudesse, a partir dele, melhorar cada um de nós. E a segunda ideia que move o Natal iluminado da cidade de Aracaju é transformar a nossa cidade em um polo de atração turística no período nastalino. Por isso é que nós temos um polo iluminado, o Natal iluminado do centro da cidade, que é a Praça Fausto Cardoso e o Calçadão da João Pessoa. Hoje aqui nós estamos acendendo as luzes do polo do Natal iluminado do Parque Augusto Franco, na Cimenteira. E amanhã nós estaremos inaugurando, acendendo as luzes da Orla de Atalaia, no polo da Orla de Atalaia. Todos esses eventos com parceria, parceria com a Fé Comércio, com a Energiza, aqui e parceria com os hoteleiros, o setor hoteleiro, lá na Praia de Atalaia. Ou seja, é uma somação de todos nós, para que Aracaju, aos poucos, se torne a cidade, a capital mais iluminada do país. E seja um polo de atração turística nesse período natalino, atraindo emprego, gerando renda, aumentando o comércio, criando oportunidade para as pessoas. Então, o Natal iluminado tem esses dois propósitos. Homenagear o menino Jesus, a nossa religiosidade. E o segundo polo é transformar a nossa cidade num polo de atração turística, gerando emprego e renda. E por fim, Aracaju voltar a ser a capital da qualidade de vida. Obrigada pelas informações, prefeito. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado. Boa noite para você.